O que é que vem agora? Veja só, um acidente da Ayrton Telles com Ayrton Telles no cruzamento ali com o Japaratuba naquele cruzamento, nem o primeiro, nem o segundo nem o terceiro, já tem não sei quantos acidentes ali as pessoas tem que ter muito cuidado veja o que aconteceu ontem à noite, mostra aí, vá tá aí, ó cadê as imagens aí, ó aí claro que foi um prejuízo, né material, mas também as pessoas também ali se acidentaram tá aí, esse cruzamentozinho falar em cruzamento, Aracaju é a cidade dos cruzamentos nunca vi um lugar pra bater tanto carro como Aracaju dia desses nós estávamos ali na Avenida Maranhão ali no Delciote tem um cruzamento ali, tem uma linha de trem eu vi, bão, abagaçaram pensei, tem que ter sido nosso carro, não foi, Maritinho? porra, então ali precisa também um semáforo né, então as pessoas tem onde devagar, pelo amor de Deus, a cidade dos 10 minutos qualquer 10 minutos você tá dentro de qualquer lugar aqui nessa cidade tá aí, não teve vídeo, mas teve material também que dói no bolso certo? viu? a história é essa, vamos devagar que pressa, essa pressa é essa? pra que é essa pressa? eu vejo alguns táxis que andam na lotação que é uma loucura não é todos, mas a maioria andam em nossas carreiras principalmente eles que vão pro lado lá de São Cristóvão pro lado da Piabeta é, vamos, 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 vamos né, eu passo perto de mim eu disse, pá, tá no meio pra você ver eu fico só na minha, certo? então tem que andar devagar que pressa é essa? calma, porra isso é um meio de transporte quer correr? vai pôr a pista de de lá de de São Paulo, né a Interlagos vai correr lá, porra não é e se não pega uma filha de Porsche e corra na direção deles cara, porra quer morrer? e quer matar os outros? morra só, porra eu fico doente quando eu vejo um ignorante rapaz, na pista eu fico doente